Música 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 Suma na gê-pão, um salzada O dita-tali, a uns mozomali Soiriga turzali, bolsangali Tupacic fonna, sanokia tonna, nilumakka fonna O gantzko do mario, o gantzko do mario O gantzko do mario, o gantzko do mario Sogastamo, salzko do nairi En das, zaučiliru idosi O camo, o gantzko do mario, o gantzko do mario True to mario, de car non cabal O guantzko do mario, du ty, bolsangali Amém. Amém. Amém.